Música Quando os olhos veem o que ninguém mais vê Imagens aparecem mesmo sem querer Quando cada sonho se torna real E tudo que acontece é sempre um aviso, um sinal Se um bom especial é dado pra alguém É pra ajudar o bem na luta contra o mal É como a luz do sol que toca um cristal E em sete cores mostra sim que tudo é natural É como o som do mar que vem nos alcançar Pra nos mostrar o amor O amor que existe além do olhar Longe da razão O fogo da paixão Arde o universo Queima meu coração Passado ou futuro Junto com você Eu te sinto em todo o mundo E nas estrelas Posso ver se um dom especial é dado pra alguém É pra ajudar o bem na luta contra o mal É como a luz do sol que toca um cristal E em sete cores mostra sim que tudo é natural É como o som do mar É como o som do mar que vem nos alcançar Pra nos mostrar o amor O amor que existe além do olhar O amor que existe além do olhar